Fala pessoal, Renatão na área. Deixa eu te perguntar, você tem dores pelo corpo? Além dessas dores pelo corpo, você também sente um cansaço no seu corpo físico? Além desse cansaço no seu corpo físico, suas articulações estão gastando demais? Falaram que você tá até com desgaste na cartilagem? Você sofre de artrite, de artrose ou alguém na tua família sofre e você tem medo de sofrer disso? Se você se encaixa em algum desses sintomas que eu falei, eu vou te ensinar uma receita aqui que, aliás, eu quero até te desafiar. Faz ela por 5 dias. Se não funcionar, você deixa de me seguir. Você não se inscreve no meu canal, você se desinscreve, você tira as notificações aqui. Porque eu quero que você faça essa receita pelo menos por 5 dias e depois me dê o feedback aqui. Renato, mas ela é só pra quem tem aquelas dores mais fortes? Não. Se você, por exemplo, pratica atividade física e sente aquele desgaste, por exemplo, daquele tipo de exercício que você fez, aquela dor na lombar, dor nos joelhos, dor nos ombros, essa receita é pra você também e vai te ajudar muito e eu vou te explicar aqui o porquê. E tem um bônus dessa receita. Essa receita também ajuda no seu processo de emagrecimento, até no seu humor. Até um detalhe, sabe aquele dia que você quer beber um pouquinho mais? Pois é. Essa receita vai reduzir aqueles sintomas horríveis que você sente no dia seguinte. Bora lá, então, aprender essa receita? Pega caneta, pega papel pra você anotar tudo e não perder absolutamente nada, tá? Pra você que não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico. Eu sou também especialista em nutriendocrinologia e, além disso, sou farmacêutico. A gente já fez aí mais de 3 mil formulações farmacêuticas que exigem no mercado hoje. Bora lá, então, pra nossa aula de hoje. Pegou caneta? Pegou papel? Bora lá, então. Peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho. Eu tenho um recado importante pra você. Esse vídeo, ele vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza... Aliás, eu te desafio. Esse vídeo que você tá assistindo vai transformar a sua vida. Eu te garanto isso. Você pode escrever o dia, esse momento agora. Pode escrever aí que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você ajude a gente a transformar outras vidas. Eu quero que você ajude a gente a levar a saúde pro Brasil e para o mundo. Renato, mas como que eu vou ajudar você a fazer isso? É muito simples. Você não vai gastar nada. Você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai apertar esse like aqui. Você só vai apertar ativar as notificações pra você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso. E você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar com pessoas que você gosta. Com pessoas que você não gosta, porque você é uma pessoa que vai fazer o bem. Eu tenho certeza disso. Então, compartilha esse vídeo aqui, ó. Ative as notificações e deixa o seu like aqui que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a transformarem as vidas. É só isso que você vai fazer. Deixa o like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Agora, o mais importante que eu gosto de fazer aqui é ler seu comentário. Eu gosto de saber o que você está achando, o que você precisa, que eu leio e gravo vídeos específicos. Então, eu queria que você também deixasse o seu comentário aqui que, pra mim, ele é muito importante. E a gente tenta responder o máximo de comentários possível. Não é todo mundo que é muito comentário. Mas, quem sabe, aí você não vai ser aquele comentário que a gente vai conseguir responder. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu resultado. Muitas pessoas podem ser transformadas quando ler o que aconteceu na sua vida. Então, esse canal aqui é um canal pra gente levar saúde pra muitas pessoas. Então, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bora lá continuar assistindo o vídeo que vai transformar a sua vida. A primeira coisa que você precisa pra sentir dor chama-se interleucina. As interleucinas são mediadores inflamatórios. Ah, o que é isso? Calma que eu vou te explicar de maneira muito simples. Quando o seu corpo está sentindo alguma dor é porque ele também está com algum tipo de inflamação. E nesse processo de inflamação, você tem uma quantidade maior de interleucinas. E aonde que entra o chá que eu vou te ensinar aqui? Se você tem fibromialgia, artrite, processo degenerativo de cartilagem, se você tem qualquer tipo de, assim, a inflamação, o chá que eu vou te ensinar hoje reduz as interleucinas inflamatórias. Quando eu reduzo as suas interleucinas inflamatórias, sabe o que que acontece? Primeira coisa, você vai desinchar. Porque quando o seu corpo está num processo, assim, é inflamatório, você fica retida, inchada. Segunda coisa que você vai perceber, as suas dores vão diminuir. Porque quando você reduz o seu processo, assim, é inflamatório, a sua dor também reduz. Terceira coisa, você vai perceber uma memória muito melhor. Porque todo o processo inflamatório prejudica a sua parte neural, a sua parte de comunicação dos seus neurônios. Você acaba produzindo o que a gente chama de neuroinflamação. E com isso atrapalha a sua memória, atrapalha o seu nível de energia mental. Você percebe que, às vezes, você fica num cansaço mental violento. E aí você fala que você vai mudar, você fala que você vai fazer tal coisa. Você não consegue fazer absolutamente nada, porque você começa e já se cansa. E isso é um tipo de inflamação acontecendo no seu corpo. E o chá que eu vou te ensinar aqui ajuda muito. Processos de alergia, rinite, sinusite, processo de alergia respiratória, processo de alergia dos alimentos, vai melhorar muito com essa receita. Porque nós vamos também desinflamar o seu intestino. O chá que eu vou te ensinar aqui hoje é muito poderoso. Então anota todas essas coisas aqui. Se você sente alguma dessas coisas, já pega o papelzinho e anota aí, porque eu te desafio você analisar daqui cinco dias pra você ver o seu resultado. Cinco dias só, hein? Eu te desafio a voltar aqui em cinco dias e me falar o que aconteceu com você. Tá bom? Então bora lá que eu vou te passar o chá que você vai precisar. Mas antes você tem que aprender outra coisa. Esse chá tem que ser tomado em jejum. Porque quando você faz jejum, você já tem o processo de limpezas de toxinas que começa no seu fígado, a primeira limpeza que a gente precisa, e depois a limpeza do seu intestino. Se você não limpa nem o seu fígado e nem o seu intestino, você não consegue acelerar as suas reações metabólicas. Você não consegue modular o teu sistema imunológico. Então teu corpo vai manter sempre o quê? Inflamado. Então essa bebida tem que ser tomada em jejum. Renato, eu não sei fazer jejum. Renato, eu não consigo fazer jejum. Renato, minha cabeça dói quando eu faço jejum. Renato, eu tenho diabetes. Posso fazer jejum? Renato, eu não tenho a minha tireoide. Eu posso fazer jejum? Renato, eu tenho hipotireoidismo. Renato, eu estou na menopausa. Posso fazer jejum? Jejum é pra todo mundo, tá? Jejum é uma coisa que vai ajudar todas as pessoas. Só que existe vários tipos de jejum. E aí é que tá. Tem muita gente falando de certos jejuns aí na internet que pode prejudicar muito, tá? Mas a gente criou um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico é aquele jejum que você desinflama, que você limpa e que você acelera as suas reações metabólicas, tá? Então existe o tipo de alimento certo que você vai fazer assim depois do jejum. Existe o tipo de alimento certo pra você fazer assim antes do jejum. Existe um tanto de chá que você vai fazer no meio do jejum. E se você quer aprender mais sobre esse jejum, espera até o final desse vídeo aqui que eu vou te explicar. Esse jejum já regulou os hormônios de muitas pessoas. Vocês não têm ideia dos depoimentos, tá? Esse jejum é transformador. Inclusive eu pratico todos os dias. Mas nesse vídeo não dá tempo de te explicar tudo desse jejum. Então eu vou te explicar do jejum básico. Como que você vai fazer? Você vai jantar e você vai parar de comer após a sua janta, tá? Terminou o seu jantar, você vai fazer um chá de camomila pra você dormir bem, tá? Então assim, antes de você dormir, você vai fazer o chá de camomila. Quando chegar no outro dia de manhã, você vai preparar esse chá que eu vou te ensinar aqui. Mas você tem que estar de jejum pelo menos 10 horas. Por quê? Eu preciso do ácido do seu estômago funcionando bem. Eu preciso do açúcar no seu sangue baixo. Pra gente conseguir diminuir o açúcar do seu sangue. Nós precisamos do seu fígado. Nós precisamos do seu intestino. Então eu preciso que seja pela manhã com pelo menos esse tempo de jejum. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar mais ou menos 150 ml de água. Você vai descascar metade de uma laranja. Tá claro que assim é lavada, certo? Você vai colocar esse pedaço de casca nesses 150 ml de água. E você vai ferver por 5 minutos. Então quando chegar no ponto de fervura, você vai deixar fervendo por mais 5 minutos. Depois você vai desligar e você vai dar um tempo de descanso ali de 7 minutos. Assim que descansar esses 7 minutos, você vai colocar uma colher de sopa de açafrão da terra nesse chá. Você mistura bem, espera ali mais uns 4 minutos e toma esse chá de jejum. Renato, pra que a casca de laranja? A casca de laranja possui propriedades específicas pra equilibrar o pH do seu intestino. Quando o pH do seu intestino não está regulado, você bagunça todo o seu sistema de defesa. Aumentando aquelas células inflamatórias que te dão dor, que te dão o que? Retenção, que te dão o que? Cansaço mental, que desregula os hormônios da menopausa, que desregula vários tipos de hormônios que você precisa pra funcionar bem. Então se você quer melhorar a sua saúde, isso aqui é um chá básico pra você fazer pelo menos 5 dias. Que você já vai ver a diferença. Renato, como que eu vejo a diferença que você está falando? Pega o começo desse vídeo, anota as suas dores que eu falei e verifica se daqui 5 dias você não vai perceber uma melhora gigante com esse chá. Então depois que você fizer esse chá, você vai esperar mais ou menos 20 minutos pra comer qualquer coisa. Que é o tempo que a gente precisa pra que todos esses componentes do seu corpo consiga fazer o processo de absorção. Agora, se você quer realmente construir uma saúde nova, isso aqui vai te ajudar por 5 dias. Você vai perceber a diferença. Agora, se você quer saber os alimentos certos que você tem que comer todos os dias antes desse jejum, depois desse jejum. Se você quer perder 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Aí você tem que conhecer o método do jejum termogênico. Que eu vou te explicar agora. Fica aqui e não perde essa explicação do jejum termogênico que é uma grande oportunidade. Bora! Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período de uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição pra fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia pra tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico. Reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura. Como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter, novamente, aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora, não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. Esse é um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias. Um protocolo de quatro semanas para você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.